E aí galera, beleza? Juliana aqui pra mais um vídeo com vocês. E hoje mano, não é um vídeo muito bom né? Como vocês podem ver aí no título do vídeo. O golzão tá aqui. É, deu ruim pro motorzão dele. Ele tá aqui na oficina né? Eu trouxe ele aqui no meu tio. Meu tio tem uma oficina que é essa daqui. E eu trouxe aqui pra trocar o óleo. Mas como eu já tinha visto antes, eu já tinha percebido que ele tava misturando óleo com água no motor. E agora eu vou mostrar pra vocês aqui, vou abrir o motor, abrir o capô dele aqui. Então mano, abri o capô aqui. Tá o motorzão aqui desmontado. É, como eu falei pra vocês, eu vim aqui pra trocar, eu já tinha percebido que ele tava misturando. A água do radiador tava se misturando com o óleo do motor, né, do carro. Eu tava percebendo pela coloração do óleo. É, eu vim aqui pra trocar. Quando eu fui esgotar o óleo, eu percebi que tinha bastante água no óleo. Quando, tipo, começou a parar de... Quando chegou no final do óleo, tava o finalzinho do óleo. Tipo, você vinha pingando por esse água, né. Então, é... Tinha muita água no óleo. E aí meu tio falou pra deixar aqui pra abrir o motor, né. Pra poder ver o que tá acontecendo. Eu já tava desconfiando que a junta já tava queimada, né. Então, queimou a junta de cabeçote dele. E o meu carro, ele tava muito ruim pra pegar de manhã cedo. Ele tava ficando ruim pra pegar. E, tipo, tinha horas que eles começavam a dar uma falhada. Tava achando que era o carburador dele. É, porém, eu já tava... Eu tinha desconfiado já que ele tava indo logo pros pistão dele, né. Não tava pros pistão. Porque, às vezes, eu ia dar partida nele. O motor de partida dele ficava pesado pra dar partida, né. Parecia que tava, tipo, com bateria fraca. Então, a gente abriu e a gente viu aqui que... Tinha as duas coisas. Tava misturando óleo com água, né. Que isso aí a gente já sabia. Não é novidade. E também o que eu desconfiava, né. Que era... Que tava indo lá pros pistão. Também foi confirmado, né, mano. E aí o que acontece? O motor dele, mano, não tá tão bom. Como eu já falei em alguns vídeos passados aí. Quem acompanha mais o canal tá sabendo. Eu já falei que esse motor aqui... Ele tem 300... Quase 300 mil km rodado. E, tipo, o antigo dono... A única coisa que ele fez... Foi abrir o motor, trocar a junta... E dar solda no cabeçote. Que foi isso que ele me falou, né. Ou seja... Esse motor dele aqui... Ele tá original ainda. Não foi mexido... Nunca foi desmontado e feito retífica. E o que acontece? Alguns pistão aqui, ó... Esse aqui e esse... Ele tá com um pouco de folga. Não sei se vai dar pra ver na câmera aqui. Nem eu tô conseguindo fazer direito aqui. Ó... Mas se você mexer aqui, ó... Você vê que ele tem bastante folga, né. Ele já tem folga. E o cabeçote dele... Também não tá tão bom assim, tá. Tipo, tem folga também. O certo seria fazer uma retífica completa no motor inteiro, né. Parte de baixo e a parte de cima. Deixar tudo zero. Porém, ó, né. Eu não vou fazer isso agora. Eu conversei com o meu tio. A gente viu certinho. Eu vi os preços também. E, tipo, se eu fosse fazer o motor inteiro dele... É... Ficaria em torno aí de três mil só em retífica e peça. Então, tipo... Eu não posso gastar todo esse valor agora, né. Então... E também pra fazer só o cabeçote... Acho que ficou mil e pouquinho. Então, tipo... Eu decidi fazer o seguinte. Trocar a junta. Pra quem não sabe o que é junta... É um negócio que vai bem aqui, assim, ó. Nessa parte todinha. Né. Ele tem todo o formato do bloco aqui, ó. Tipo, ele tem tudinho. Esses furos aqui, ó. É tipo um negócio que vai aqui pra tampar, entendeu. Pra fazer a junção do cabeçote com a parte de baixo. E... É... O que acontece. Precisa disso aí pra não passar óleo pra água. Água pro óleo. Pra não passar... Água pro pistão, né. Porque... Todos esses buraquinhos aqui, ó. Esses buraquinhos tudo passa água e óleo, né. Tem alguns que é de óleo. E tem uns que é de água. Então... É... Ele passa tudo por aqui. E precisa da junta pra poder vedar tudo certinho e o motor funcionar beleza, entendeu. Então, isso que tinha estragado no meu carro, né. E... Por isso mesmo que o... O Gol também sumiu do carro também. Ele tá aqui na oficina do meu tio, não tá em casa, né. E o que que eu resolvi fazer. Eu resolvi mandar só... É... Mandar dar um banho químico no cabeçote pra limpar bem ele. E trocar junto de cabeçote. E vai trocar também. Corrêa dentada, tensor de correia. Vai trocar as velas também. Então... E por enquanto o motor vai ficar assim. Porque o motor do jeito que ele tá aqui, ele ainda rola um bastante tempo. Ainda mais eu, que não sou muito de sair com o carro. Tipo, eu saio bem pouco mesmo. Então, esse motor vai durar muito tempo ainda. Do jeito que ele tá aqui, ele não tá... Tipo, ele tá condenado sim. O certo que seria fazer, já que tá tudo aberto. Fazer tudo, a parte de baixo, a parte de cima. Trocar a pistão também, porque a pistão dele tá ruim. Porém, eu resolvi deixar... Isso vai fazer daqui um tempo mais, né. Então... Por enquanto, vai ficar assim o motor. Só vai ser trocado junto, né. Porque precisa, não tem como. E... Vai fazer... Vai dar... Vai dar um... Vai mandar planear o cabeçote, né. Porque precisa fazer isso também. E vai trocar as pés. Pra o Gol aí poder rodar mais um tempo. Porque do jeito que tá o motor aqui, mano. Tipo, tá ruim, né. Mas do jeito que tá aqui, ainda roda bastante. Só que vai ficar batendo um pouco, né. Como ele já tava batendo um pouco o motor. Tá batendo um pouco... Fazendo um barulho de bater... Bateção de válvula, algumas coisas assim. Vai continuar esse barulho, porém... Ainda dá pra gente rodar bastante tempo aí. É... Eu não sei quando que vai ficar pronto, né. Eu tô ansioso pra... Ver o carro pronto, já pra poder dar uma volta. Tô saudade dele. E ele tá aí, mano. Tá desmontado. O cabeçote dele não tá aqui, né. Já tá na retífica, faz horas. E... Infelizmente aconteceu aí, né. Espero que... Esse motor aqui aguente muito tempo ainda. Então é isso aí, mano. A gente vai dar um talento no Golzão. Vai deixar ele novo de novo, né. Pelo menos ele vai parar de... É... Misturar água com óleo. Também vai melhorar um pouco o carro. Eu espero, né. A gente vai trocar as velas também, porque... O cabeçote dele tá descendo óleo. Tá descendo um pouquinho de óleo. Então as velas tá um pouco ruim já. Tá contaminado. E também... Eu nunca troquei... Desde quando eu comprei o carro, eu nunca troquei vela. Então... Tá na hora de trocar já. Eu vou tá levando também... A tampa de válvula. E... Essa tampinha aqui, ó. Que é da polia. Depois pra casa, né. Porque eu quero... É... Dar uma limpada nelas. Lixar e pintar. Vou comprar a tinta e vou pintar elas também. Porque tá bem feia também, né. Então é isso aí, mano. O golzão tá aqui. A oficina do meu tio tá fechada hoje, né, mano. Porque é feriado. Tá só eu aqui. O golzão tá aí, mano. Não sei quando que vai voltar. Talvez semana que vem esteja pronto. Não sei. Vamos ver se vai sair tudo certinho, né. Conforme planejar. E é isso aí. Vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like aí. Que me ajuda bastante. Se você não for inscrito no canal, se inscreve. Beleza? Vai na descrição aí. Vê o canal dos parceiros que tem aí também. Então é isso aí, mano. Deixa o vídeo por aqui. Valeu e fui!